Se minha família conseguir me apoiar, meu sonho corre normalmente. Agora, se minha família não puder me apoiar, meu sonho vai ficar parado. Vai ficar como se fosse guardado numa vaveta. Uma amizade você pode ter acabado, mas você leva essa amizade pra vida toda. Família pra mim é tudo. Não tem explicação pra minha família. Contanto que a gente brigue, por mais de tudo isso, família é tudo. Amém.